Bom dia pessoal, hoje eu tô no quarto vlog e amanhã eu tô indo pra São Paulo pra casa da Valkyria, resolvi as coisas do amigo da Rússia, acorda, cair. Bom, e é isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje de detalhes finais e vamos que vamos. Então, agora eu vou resolver algumas coisas, responder as dúvidas do pessoal pro encontro, começaram a perguntar e fechar os últimos detalhes, comprar algumas coisinhas, porque nós vamos ter comida no dia, culinária russa, comprar guardanapo, copo, talheres, essas coisas. E vou mostrar pra vocês ao longo do dia o que eu vou fazer. Bom galera, agora eu tô indo comprar os talheres e as coisas pro evento, tô levando a listinha aqui de quem vai pra ver a quantidade do que eu vou comprar e vou mostrar pra vocês um pedacinho daqui de perto de onde eu estou, em Ribeirão, usando a mão aqui. Olha que bonitinho, acho bacana, não acho uma cidade feia não. Tô indo ali naquela casa da embalagem, aqui, onde eu tô dando o zoom. Bom, tô escolhendo aqui os copos e as coisas que vão ser usadas no encontro. Complicado. Bom galera, é isso aí. Comprei, tá aqui a bolsa. Comprei copos, guardanapos, garfo, faca, tudo nas... a maioria nas cores da Rússia. Branco, azul e vermelho. Nossa, vai ser muito bacana. A cor de hoje que eu estou mando um pouco revirado, por causa do evento. Mas vai ser legal. Eu acabei de chegar, quer dizer, cheguei há um tempinho, tava vendo um vídeo legal, daqui da igreja, que os meninos fizeram. Depois eu vou compartilhar também na page pra vocês. E vou mostrar o que eu comprei. Vamos lá. Comprei copo com tampa, que é pra fazer caixa, com mingau russo, que vocês vão comer. Quer dizer, quem for pro evento vai comer. Quem não se inscreveu, não vai comer o que não dá pra se inscrever mais. Tem esse prato aqui. Nossa, muito sarcástico que foi agora, mas tudo bem. Tem esse prato aqui, grande, que nós vamos comer... o que vai ter, que eu não vou dizer. Vocês vão ver aí no vídeo. Garfo, transparente. Comprei guardanapo vermelho, guardanapo azul e guardanapo branco, que é pra fazer uma decoração interessante, né? Com as cores da Rússia. Colher branca, faca transparente e copo. Vocês vão ver que vai ter bastante coisa interessante lá. Estamos fechando ainda o cardápio do que é que nós vamos fazer. E já fechamos as inscrições. Algumas pessoas estão resolvendo ainda, mas não tá mais aberto pra se inscrever. Porém, se Deus quiser, fevereiro ou janeiro, estamos fazendo o quarto encontro amigos da Rússia em Santa Catarina. Galera, então é isso. Tô indo agora recarregar a minha carteirinha que eu tenho daqui de São Paulo. Porque não aceita dinheiro nos ônibus. E vou comprar passagem agora pra ir na casa da Val. Muita emoção. E é isso. Muita emoção. Desci aqui na rodoviária e vou comprar agora a minha passagem. Quase que o cara se bate comigo subindo, mas tudo bem. Dá uma olhada. Dá um zoom. Agora eu tô vendo a cerveja e o meu. E tudo que eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo até que você copiar um e o outro. Então, feliz, dá uma olhada. Eu tô sentindo até que eu tô sentindo até que eu tô sentindo. Bom, pessoal, eu vou mostrar agora os irmãos da igreja que estão gravando homenagem pro pastor aqui. E eu vou mostrar o make-off dela. No início da década de 60, exatamente no dia 14 de dezembro, chegava ao Brasil o pastor Bob Poe. Trazendo na sua bagagem, não apenas roupas. Então, vou finalizar por aqui. Vocês irão um pedaço da minha rotina hoje. E amanhã eu tô indo pra casa da Val, que vai participar do encontro Amigos da Rússia. E é isso. Assistam os vídeos desse vlog de 7 dias. Dá um like. Não deixa de comentar. E vai acompanhando. Muito obrigado. Dasvidania. Até a próxima. Até a próxima.